Prêmio da Terapia! Olha ele mais uma vez! Hino Frata! Alopeiro Peitosa! Se tem pare no cerrão Já sabe onde é o setor Henry Pretas Manpazã Fui ele quem convocou O nós, o pente, é certo Sem sentimento de amor Com o promise é pra minha tropa O padrão já te convidou E tem vale no senão, já sabe onde eu cê tô Henrique fez a tabadão, foi ele quem convidou Por nós o pente é certo, sem sentimento de amor Com promissão pra minha tropa, o padrão já te convidou Se quer cair com popô na vinha, não cai Já que você duvidou do que eu sou Capaz te marciado depois do varejo Te marciado depois do varejo Se quer cair com popô na vinha, não cai Já que você duvidou do que eu sou Capaz te marciado depois do varejo Com brinde a putaria Ai que delícia Terapia, terapia Balança minha filha, vai Empurra, empurra É a rua É a porra Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama, se ação de cacete, na xeré E na hora do amor, ela pede pra apagar tudo Novinha doida da porra, ela só quer poder no escuro E na hora do amor, ela diz assim ó Para, 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 para Calma que é só uma prévia e o CD vem aí, pode escutar à vontade